Cara, eu estive gravando um quadro que até é bem legal com os caras, não é criação minha, mas é muito boa ideia, que chama Aposentados, Só Que Não, que pega o cara que já se aposentou e o que o cara faz da vida hoje, né? Aí eu fui gravar com o Tinga, e o Tinga jogou na Alemanha há muito tempo, e ele jogou com vários jogadores franceses. O Tinga fez uma frase maravilhosa, é, a melhor seleção é a França, mas não vão ganhar de novo porque são franceses. Ele disse, eles vão brigar, o salto é muito alto, né? Total, já começou, né? Não, 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 começaram a brigar já. Já tem contusão, já tem briga entre eles. Então acho que, cara, tem, acho que é briga de cachorro grande, é de foz. Tem um pouco de medo da semifinal do Brasil, Brasil-Argentina, não sei como seria essa semifinal. Eu tenho medo da Argentina. Meu Deus do céu. Eu tenho medo, eu sempre tive medo, porque, cara, será o… Ninguém mais vai poder ir para o Buenos Aires. Por quê? O cara vai chegar em Porto Monteiro e vai falar, ele só olha para a tua cara e sorri. Imagina perder uma Copa para a Argentina. Uma semifinal de Copa, Deus do céu. Meu Deus do céu, eu acho que o Brasil tem chance, sim. Tem um monte de, tem vários jogadores brasileiros que agora estão finalmente escolhendo a melhor liga para jogar, que é a liga inglesa. Existe o campeonato da Inglaterra e o resto. Isso. É assim que funciona. Sim. Né? Então já tem vários jogadores lá, isso é muito bom. A gente voltou a ter protagonistas, isso é muito bom. Né? E as companhias do Neymar melhoraram. Muito bom isso. Entendeu? As companhias dele melhoraram. Isso é importante. Porque ele sempre, né? Tipo assim, qual é a melhor mesa de chope ou quem gosta de gin, quem gosta de uísque e tal? Com boas conversas. Né? Aham. Não existe uma mesa boa com gente que não dá para conversar. Não existe. No campo é a mesma coisa. Ele precisa conversar com o jeito. Qual foi a melhor fase dele? Barcelona com Soares e Messi. Né? Então tipo, quanto mais melhorar a companhia dele, ele vai melhorar. Né? E acho que isso o Brasil conseguiu para essa Copa. Boa. A gente já estourou o nosso limite. Sério? Aham. Cara, eu pensei que a gente estava conversando há 18 minutos. 53 minutos. Mas uma última pergunta. Eu queria que você falasse quem você acha que é o melhor técnico do mundo e por que que é o Guardiola? Eu já conheço. Maravilhosa pergunta. Eu vou copiar isso numa coletiva. Cara, o Guardiola, ele é tão bom, mas tão bom, tão bom. Que é tipo o Beckham usando toca. Você já viu o Beckham usando toca? Já. Existem duas pessoas no mundo que ficam bem de toca. O Tico veio de toca semana passada. É o Beckham e o Beckham quando ele resolve usar de novo. O cara não tem conversa, né? O Guardiola tem seis temporadas na Premier League, que é o maior campeonato disparado. Ele ganhou quatro. Ele foi campeão na Espanha, foi campeão na Alemanha, agora ele é campeão na Inglaterra. Ele revolucionou o futebol duas vezes. Primeiro, o Tico joga muita bola. De novo, estou falando isso. O Barcelona tinha muita poste de bola, cheio de baixinhos. O Mascherano chegou a jogar de zagueiro, tem 1,70m no máximo. Nunca acreditem nas fichas que os jogadores colocam altura. Eles mentem descaradamente. Todo atleta. Descaradamente. Aí, eles... Era o quê? Poste de bola, poste de bola, poste de bola, poste de bola. Ele vai pra Alemanha e isso tá no livro dele. Ele percebe que na Alemanha, o contra-ataque, os caras contra-atacavam em sete segundos. Aí, ele faz uma adaptação da poste de bola. Joga o time mais lá pra frente. Porque ele rouba a bola lá na frente, né? Então, tem um... E aí, ele vai pra Inglaterra, que é o auge da força, da velocidade, da técnica. E aí, ele faz o Manchester City, que joga agora, que não tem nada a ver com o Barcelona da poste de bola. Sim. Você que diz que o Barcelona é poste de bola, são duas poste de bolas completamente diferentes, né? Então, por isso, eu acho que ele é o melhor técnico, que eu já tive notícia disparado. Não importa. Ai, mas não ganhou a Champions. Azar da Champions League. Vai ganhar. Mas vai ganhar. É questão de tempo. É questão de tempo.